É impressionante que com a vitória do Lula, o ambiente, como já disse, ele se tornou muito mais leve e nos trouxe a possibilidade na interlocução com a área patronal de uma forma hoje muito mais equilibrada. Por incrível que pareça, com o governo anterior, com a valorização do mercado e nada de pessoas, os números valeriam muito mais que o mercado, para o governo anterior nós éramos invisíveis. Só o fato do Lula assumir o governo já mudou e muito essa relação com os próprios empresários. Por incrível que pareça, no caso aqui dos comerciais de São Paulo, nós estamos sendo procurados para a empresa para antecipar até alguns acordos. Nunca aconteceu isso. Então, só o fato da mudança de governo, da mudança de paradigma com relação a uma série de propostas, como a própria reforma tributária, que está sendo desenhada pelo Haddad e que está surpreendendo a população brasileira. No primeiro momento ficou em dúvida como é que o Haddad ia assumir o ministério dessa relevância e ele está fazendo com muita maestria um trabalho com a interlocução, tanto com a área dos trabalhadores, quanto com a área empresarial. E a política do salário mínimo, que já não será presenteada a partir de agora, dia 1º de maio, já demonstra que as mudanças estão ocorrendo de forma firme. O Lula, recentemente, inclusive, iniciou um processo de retomar os conselhos, vários conselhos sociais que todos eles foram eliminados, trazendo a possibilidade da sociedade civil se expressar diante de todo e qualquer tipo de tema. E eu tive a participação dos movimentos populares, foi impressionante nessa inauguração desse movimento, onde tinha indígenas, moradores de rua ou em situação de rua, LGBTQIA+, uma série de representações que iniciam o processo de ter voz e do governo ouvir. Então, só essas questões colocadas já nos apresentam uma mudança importante no nosso país. Fora o conselhão, que inicia a partir de 4 de junho, e eu tive o prazer de ser também convidado, onde a sociedade civil, empresários, trabalhadores, mundo acadêmico, discutem o Brasil. No governo Lula e no governo Dilma, esse conselho subsidiou muito em várias reformas que tivemos, e principalmente políticas educacionais. Então, todas as questões que já nesses 4 meses já foram apresentadas, já demonstram que nós estamos com um governo democrático, um governo que escuta, e um governo que vai cumprir aquilo que ele prometeu na campanha. Não só no salário mínimo, mas na inclusão social, e na questão de termos uma política industrial fundamental para o nosso país. E, numa dúvida, que tem temas, por exemplo, no Ministério do Trabalho, que já iniciamos um bom relacionamento com o ministro Marinho, a questão da qualificação, a questão da capacitação, várias questões que são trazidas por nós para nos apresentar um novo país, um país com educação, um país com inclusão, um país com distribuição de renda, igualdade de oportunidade e assim por diante. Poucos meses passaram, mas nesses poucos meses, muitas coisas estão acontecendo, nos dando, com certeza, a possibilidade de sonharmos em sermos um grande país, um país que não vai nos abandonar. Agora, nós nos sentimos protegidos. O Brayden está me lembrando, mas eu acabei de falar do primeiro de maio. O Brayden mandou bolinha para mim. Primeiro de maio, já falamos, Brayden.